Deus manda falar pra você que ele vai apartar você de alguém, ele vai afastar você de uma pessoa. E ele vai afastar você dessa pessoa, por quê? Porque essa pessoa tá deixando você mentalmente doente. E quando alguém começa a adoecer a nossa mente, deixar a gente mentalmente doente, que mexe com o nosso emocional, nos desequilibra, nós temos que dar ausência pra essa pessoa. Então Deus manda falar pra você, eu vou chegar nessa história, eu vou montar uma situação, vou fazer algo pra que haja esse afastamento, pra cortar, pra que você possa ter saúde novamente. Porque dentro do processo que você tá vivendo, você tá ficando doente. E Deus manda falar pra você, se você continuar insistindo nisso, a situação é só piorar. Daqui a pouco você tá esquizofrênico por causa da situação que você tá vivendo. Porque a esquizofrenia, ninguém sabe a origem disso, pra mim é espiritual. Então Deus manda falar pra você, eu tô te dando o livramento de você ficar esquizofrênico diante do que você tá vivendo. Mas eu tenho que afastar você dessa pessoa, pra que você possa ter saúde mental. Porque se você continuar convivendo com essa pessoa, você vai continuar doente. A cada dia que passa, mais e mais doente. E Deus não tem isso pra você. Então deixa Deus apartar, deixa Deus tirar. O que você vai dar pra essa pessoa? A ausência. Essa pessoa não é digna de estar na sua presença. Essa pessoa não pode estar na sua vida. Essa pessoa tá te deixando doente. E você tá se deixando levar. E quanto mais você conviver, quanto mais você trocar, sabe, contato com essa pessoa, mais mentalmente doente você ficará. Então toma posse do livramento que Deus tá te dando. Deixa Deus te curar. E como que Deus vai usar de estratégia? Distanciando você dessa pessoa. Então Deus vai ensinar você a dar a sua ausência. E você vai deixar essa pessoa nas mãos de Deus. Deus manda falar pra você, não vai te alcançar. Você vai ficar inalcançável diante dessa pessoa. Eu não vou deixar ela chegar na sua vida mais. Interferir em nada do que é seu. Porque você veio pra ter saúde nessa terra e não ficar doente. E ela não vai te deixar doente mais, porque é Deus que tá chegando agora pra te dar um grande livramento. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe. Tchau.